Este é o programa Fé e Luta, aqui no canal Cartas Proféticas. Minhas lindas, meus queridos, espectadoras, espectadores, participantes aqui do nosso canal, não preciso nem pedir, vocês sabem o quanto é fundamental a participação de vocês. A reflexão que devo fazer hoje é inspirada pela última semana da quaresma, quase chegando a Semana Santa, que começará no domingo, e uso como transfundo, como fundo da nossa reflexão, da nossa análise desse quadro Fé e Luta, o Evangelho de João, no capítulo 12, do versículo 20 ao versículo 33, já que não pude fazer, por problema de saúde, a reflexão do Evangelho do domingo passado, aproveito para atualizar e chegar à nossa cruz hoje, e à nossa Páscoa, nesse momento do mundo. Pois bem, esse Evangelho aqui é circunstanciado por uma vizinhança de capítulos muito interessante. Ele não deve ser lido focalmente somente aqui, nesse trecho que vocês podem ler aí, antes de participar de toda a nossa análise aqui. Antes, Jesus entrar em Jerusalém, cavalgando um jumento, um burrico, como o rei dos reis, porque antes e sempre foi, é e será, servo dos servos. Também, antes desse capítulo, no 11, vem aquela história da ressurreição de Lázaro, com muita lágrima, com muita dor, com Jesus mesmo chorando pela morte do seu amigo. Muita discussão, debate e fundamentação catequética da fé, já na casa de Marta e Maria, chegando depois ao túmulo e depois de uma nova conversa, quando ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, jamais morrerá. E depois vem capítulos posteriores, tudo antes da crucificação. Aqui, nesse trecho, se vê o que se pode vivenciar ainda hoje. A tensão absolutamente contraditória, eu diria, violenta, entre a vida e a cruz. A cruz não é somente o madeiro no qual Jesus foi barbaramente cravado a marteladas depois de passar por muitas horas, subchicotadas e carregando o travessão, até chegar ao Gólgota. A cruz é muito mais do que isso. Aquela lá do Gólgota é consequência de uma cruz que Jesus carregou desde o nascimento. A cruz não é aquilo que os jogadores fazem ao entrar no campo de futebol, o sinal da cruz e tal, sem ter a menor ideia do que significa isso. E nem quando saem, sejam jogadores de futebol, de vôlei, e até mesmo aquelas brigas idiotas, violentas, nos estrados de sacrifício humano, aquilo não é cruz. Absolutamente não é cruz. Como também não é cruz o que as pessoas dizem, Ah, vamos carregar a nossa cruz, como muitas vezes até o sofrimento de um familiar, a dor pela perda de alguém. Não, não chega a ser cruz. São sofrimentos naturais da vida. A cruz é muito mais profunda, muito mais cruel e muito mais sofrente do que costumamos dizer e fazer por aí e até nos referirmos à cruz como mantra, como superficialidade, como superstição, como se a cruz por si só já fosse uma libertação, um livramento de tantos transtornos e sofrimentos que vivemos. Como se por si só, só pelo fato de Jesus ter sido sacrificado numa, que isto vire milagriso. A cruz é muito mais do que isto. Durante o texto, vê-se que Jesus não perde de vista a sua marcha para a morte e morte de cruz. Como não perde de vista que esta cruz o acompanha e agora se faz muito mais pesada na capital da religião, na capital do confronto político entre a sua mensagem, a sua proposta, a sua missão, a sua caminhada e aquilo que ele fala, o dom deste mundo, que será expulso daqui a poucos momentos. e Jesus fala cercado pelos gregos que vêm para visitá-lo no meio de toda aquela multidão impressionada, boquiaberta com tudo que ocorre ao redor e a partir de Jesus. Jesus não para de dizer é chegada a hora, a hora da culminância da cruz que o acompanha o tempo inteiro. E aqui, mais uma vez, e um pouco antes no capítulo 11, quando Lázaro é ressuscitado, de acordo com a narrativa desta parábola maravilhosa que é a ressurreição de Lázaro, para falar sobre a própria ressurreição de Jesus, os chefes, chamadas autoridades, decidiram matar Jesus. A decisão, o comprou, a armação, já é cruz. A boataria que fariseus, saduceus, fizeram durante todo o tempo no ministério de Jesus é cruz. A tentativa de desgastar Jesus, de matá-lo no nascedor, é cruz. E agora Jesus alivia intensamente no lugar onde não deveria acontecer isso, na capital da fé judaica, na capital da experiência da crucificação. então a cruz é tudo o que significa extermínio, calúnia, injúria, injustiça, matança, genocídio. É isto que Jesus carrega sobre as costas, a cruz do sacrifício da vida humana. A cruz representa a morte, a cruz, faltou energia aqui, privatização dá nisso, não é? Falta energia aqui, eu tomei no escuro e continuarei gravando para não perder esse raciocínio. A cruz representa a morte imposta por sistema dominante. Tanto que aqui, neste momento, Jesus sente a profunda angústia da cruz e aos gregos e aos seus discípulos que o cercam e lhe diz me sinto profundamente angustiado. A cruz angustia, a cruz deprime, a cruz joga para baixo sem poesia, sem discurseira, sem sentido. Aqui, a cruz é a realidade promovida pelos poderosos. Quando se fala aqui que o maioral desse mundo, o dono desse mundo será expulso e não existe a palavra satanás aqui em momento algum nesse texto, é para se referir ao império romano e a sua cara representativa. Pilatos Herodes e o templo agora a serviço da cruz. Esta cruz está prestes a eliminar definitivamente Jesus. Isto é cruz. Agora, por outro lado, há a contradição que haverá de se impor como afirmação que é a vida. Jesus luta pela vida. Jesus não abre mão da vida em momento algum. E ele até chega a comparar a vida com o trigo, com as sementes de trigo que caem sobre a terra para que o trigo renasça e produza frutos. Ele vê no meio da cruz, das marteladas da cruz, das perseguições da cruz, da cruz como elemento da morte promovida pelos poderosos, pelo império romano, pela religião, a serviço desse trajeto e desse projeto da morte. Ele vê a vida que há de florescer, que ele chamará, agora, voltou, voltou a energia elétrica da privatizada que nos faz estas cruzes. Quanta gente é prejudicada pelos hospitais, pelos atendimentos por causa da privatização que governos neoliberais promoveram entregando energia nacional a empresas privadas. Fechando esse parênteses, voltemos ao Jesus da vida. Ele luta pela vida. É um afirmar a cruz, ele afirma para dizer, olha, o trigo há de renascer. e ele coloca lados, ele reconhece os lados desta cruz, do lado a vida, insistente, persistente. Ele diz que do outro lado da morte há os que só pensam em viver, querem viver, querem viver. e ao viver assim, o fazem de forma violenta, de forma egoísta, de forma perversa. E há os que não se importam com esse tipo de vida mesquinha, gotejante, privilegiada, e se entregam à cruz. estes são como o trigo. E colocando esse divisor com relação à vida e à cruz, Jesus diz que os servos estão com ele, os servos dele estão com ele, permanecerão com ele até o fim, para sempre. Ali está a Páscoa, ali está a vida, porque os servos de Jesus, e aqui não é servidão, aqui é entrega dos que abraçam a cruz, dos que abraçam a luta, dos que enfrentam o império, dos que enfrentam os dominadores desse mundo, os que se hajam donos desse mundo. E ao se entregarem, eles se tornam servos. E servo é fiel, servo é leal, servo não abre mãos, por mais confusão que haja. Servo serve até as últimas consequências. Então, uma vez esclarecido que a cruz é morte, é opressão, é destruição da vida com tudo o que ela significa, é prática política dos poderosos, é prática econômica dos que excluem para usufruir dos bens roubados dos excluídos, e uma vez esclarecido que a Páscoa é resistência na vida, mais do que resistir, 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 se cansar de resistir, é a insistência, é a revolução da vida, e de que os servos dele estão na perspectiva da ressurreição e não da lamentação da cruz, de que a Páscoa é o novo êxodo, é o êxodo libertador, é o êxodo agregador, é o êxodo do pronunciamento da vida, quando a cruz é a porta de entrada para a Páscoa, para a ressurreição, a ressurreição da humanidade, aqui não fala em ressurreição de igreja, aqui não fala em ressurreição de mimosos, de privilegiados, aqui é a ressurreição da vida humana e do planeta, que Jesus demonstrou amar profundamente, onde estão as nossas cruzes de hoje? As nossas cruzes de hoje, a cruz esta que Jesus empunhou, se manifesta em muitas cruzes hoje, e ela se expressa sobretudo no massacre dos trabalhadores e trabalhadoras, dos pobres, dos humildes, dos chamados desclassificados. No Brasil, esta cruz se manifestou por quatro ou sete anos, no sufocamento do trabalho, na expulsão das pessoas de apartamentos, casas, mansões até, para o meio da rua, porque tudo perdeu, na injustiça praticada em nome do combate da corrupção, nada mais foi tão corrupto quanto esse falso debate que virou cruz, que já era cruz, um nascedor, e que os se achavam donos do mundo impuseram sobre o Brasil. Isto é cruz. a cruz se manifestou tão forte, dolorosa, inesquecivelmente, na pandemia, quando milhões de brasileiros foram jogados ao léu enquanto eram roubadas as vacinas, eram transformadas em propinas, eram transformadas em ganhos de corruptos, que em cima do sacrifício, do deboche, dos que eram contaminados, que morriam, sufocados, sem oxigênio, embora todo o oxigênio do mundo à disposição, sem que os pulmões tivessem condições de absorvê-lo. Isto era cruz. É cruz o capitalismo que entroniza os melhores, os maiores, mais luxuosos os privilégios, os que roubam, os que retiram as riquezas dos trabalhadores e trabalhadoras, dos que empobrecem milhões de pessoas e para isso produzem guerras, para isso se associam ao nazismo, se associam ao fascismo, se associam ao fundamentalismo, usam igrejas, usam tudo para manter-se engalfinhados nos privilégios. Isto é cruz. é cruz também o que os Estados Unidos fizeram, por exemplo, lá na Coreia, quando jogaram agente laranja nos lagos, nas represas, para matar o povo todo da chamada Coreia do Norte de fome, e isso começou a acontecer e morreriam todos se não fosse a proteção da China. Isto é cruz, cruz capitalista, cruz cruel, cruz genocida, cruz assassina. o que os Estados Unidos fizeram com os vietnamitas, usando o agente laranja para envenenar as lavouras de arroz, para envenenar toda a produção dos vietnamitas, e pior, envenenar os próprios soldados que manejaram o agente laranja, que hoje apodrecem com câncer e com infecções sem cura, sem que ninguém fale sobre isso lá nos Estados Unidos. Isto é cruz, quanta dor, quanto sofrimento, enquanto o povo vietnamita se levanta, se reconstrói, os que jogaram agente laranja sobre eles, morrem sofrendo, em nome dos maiorais, dos poderosos, dos que se acham donos deste mundo. É cruz que os Estados Unidos fizeram ao jogar também napalm sobre vietnamitas e nos lembramos daquela guria correndo nua com fogo, com o corpo incendiado por um veneno jogado em um avião para exterminar todo o povo. Isto é cruz. É cruz do que o governo Reagan fez na Nicarágua ao jogar também agente laranja sobre os lagos por ódio ao povo nicaragüense. Muitos morreram de fome e de miséria só porque os Estados Unidos disseram que ali era um país de comunistas. morreram meus amigos e minhas amigas a cruz continua aí se desdobrando mas é evidente que ao longo desses milhares de anos a cruz vem se enfraquecendo por causa da Páscoa por causa da ressurreição por causa dos servos de Jesus que abraçam a Páscoa que não admitem a vitória da cruz que não admitem a vitória da morte que não admitem a vitória dos poderosos dos donos desse mundo que é expulso daqui embora o seu poderio essa é a nossa esperança uma esperança construída uma esperança de quem é servo e serva de quem luta de quem não se agarra na sua vidinha particular se esquecendo de que tantos milhões são abafados sufocados e mortos pela cruz é hora de nós mostrarmos a nossa fé o nosso país vive em uma encruzilhada exatamente agora encruzilhada quer dizer cruz e nós precisamos nos abraçar a Páscoa a mensagem da Páscoa ao projeto da Páscoa que não tem nada a ver com coelhinho não tem nada a ver com chocolate não tem nada com comemoração naquele domingo é uma luta permanente que começa com Jesus e os seus servos embora angustiados embora sofridos entregues a um projeto de transformação para que o dono desse mundo aquele que se julga dono desse mundo seja expulso daqui para sempre e vivamos um mundo novo um mundo justo um mundo sonhado por Jesus isto é profético e revolucionário este é o programa fé e luta aqui no canal cartas proféticas é para cristãos e cristãs religiosos e religiosas afro-brasileiros islâmicos judeus budistas espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social que não caíram e não caem no inferno mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor se quer lutar se quer crer lutando se quer lutar crendo este é o seu programa venha participar colabore dê likes contribua compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente muito o e o o Amém.